LUNSPACE LUNSPACE Boa noite! Boa noite! Gente, boa noite! Boa noite! A única parte do meu corpo está quente! É a minha chicha! Só conseguem nela! Boa noite a todos! Estão começando o nosso programa! Eu, como garota de programas, estou aqui apresentando esse programa! Catar ou não? Sentiram piada ou não, gente? Gente, vocês estão com frio? É isso? Eu, como eu sou do Sul mesmo! Essa é a temperatura normal pra mim! Eu encargo no motor, esse frio! Saindo daqui e estarei na maraú do sol! Só de calcinha! Então vamos logo começando o nosso programa! Lembrando que esse programa, todas as pessoas que passarem aqui é por conta e responsabilidade deles! Eu vou trazer ela especialista em aplicativo! Quem aqui está em aplicativo? Diferência! Você que sai do centro da cidade vai ir pra terra! Atrás de onde? Atrás de uma negra! Será que você vai chegar lá? E essa negra que foi mostrada pra você é verdadeira? Será que chega lá? A pessoa falou que é vinte e dois! Chega lá e oito centímetros no confinose! Como você descobrir? Como você não passar por isso? Imagina você gastar, gente! Um bilhete de letrô! Chega lá e não vale a pena! Chega lá e você tem que ser ativo! Ela vai te dar essas dicas pra você não cair nisso! Como? Ela é especialista de aplicativo! Qual é os aplicativos que você está agora? Qual é o aplicativo? Hort! 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 Tem um aplicativo que você balance, você vê quem ele tá na área! E eu vi bichas balançando na pista, gente! E apareceu quem? Amigas minhas! Quando ele leu o perfil, eu falei, é tudo mentira! Vamos fazer ela mesmo! Fecha isso em aplicativo! A bichicola da Senha Rodrigues! Aplausos! Ela fez faculdade dos Estados Unidos Power! Aonde se pagar? É mesmo! Você fez faculdade? Eu fiz! Aonde? Falou do Brasil! É! O ex-periouni do Ceará! Tudo bom ou mais aplicativo? Falamos de aplicativo! Por que vai dar dicas pra pessoa não cair nessa bagaçada? Volta e roubada! É verdade! É verdade que você psicologicamente falando, você descobriu que as pessoas, por Por exemplo, um dia vai noite de frio nessa, ele deixa a bicha estar no playlist dela dormindo. Outra bicha está aqui, por quê? Não é com vontade dela, é o cu dela que deu o conselho, falou que ia tudo. O cu dela tem um chip, é um chipado. Então gente, vamos lá esse aplicativo, é claro. Então por exemplo, vou emitir o pessoal reclamando a quem não tem mais namorado, não tem com que namorar, o aplicativo dá pra isso, a gente consegue. Tá gostando de namorar pelo aplicativo? Não é, essa coisa é sua. Não é. Consegue namorar pelo aplicativo, mas a gente usa errado o aplicativo, né Sônia? Isso tá tudo errado. Tem que usar como? Eu vou ensinar, por exemplo, a gente liga o aplicativo. Eu vou ligar, eu não vou ligar o forte, porque se eu ligar vai explodir. Aí é. É, vai pegar fogo no celular, tanto que arro que tem hoje. Mas eu vou aplicar outro aplicativo. Liguei aqui ó, tá vendo? Vai pela senhora. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Esses aí são todos disponíveis. Todos disponíveis. Um aparece no rosto, outro esconde, outro aparece só um peitinho. Mas é que cada um tem um perfil, né? Tem. Quando a pessoa coloca o peito, quer dizer o quê? Pode ser perigoso ó. A gente vai ver isso agora. Vamos fazer esse pepegão aqui ó. Olha todos ó. Escolhinho aqui. Vou começar a entrar com ele ó. Até casa, tá? Falou que é ativo. Falou que é ativo. Falou que é ativo, você brinca a tela. Por exemplo. Na hora que a gente quiser dar um rabo pra você. Falou aqui, pina da puta. Você tá ativo? Ela brinca. A água brinca a tela ó. Mostrou a foto da rola. É ativo com certeza. A rola gostosa. A rola rosa. A rola rosa é muito urbana. Tá. Então ó. E aqui ó. Mostrou a foto da rola pra pedir foto de rosto. Tá? Por quê? A rola é gostosa. Seja lá. E o rosto? Pode ser uma armadilha. Ah é? Pedir foto de rosto. Tá demorando hein? Sem foto de rosto, não frio. Tá demorando. Ó. Despedindo que você pode ficar aí. Essa fera é agora pra rola. É um tio meu que deu. É um frio muito ali né? Tio que quer que se veste de mulher. É. Ela tá outro do carnaval. É um doido. Sim. Se na rola. Você pina aquela rola no seu cu. Então tá parada aí. Mas vem daí? Essa não é que é meu pai. Não precisa ir pra logo. Ah. Tu bilhete do mesmo pra toa. Tem que ser nada que eu escolher o bilhete né? Vou escolher outro perfil. Fá. Isso aqui é bom. Bora do meio. Vai do meio. Bora do meio. Não gosta de vira. Ovo. Não vai papelereiro. É só isso né? É só isso né? Ele só não. Não vai ter que não é papelereiro. Isso é rádio. Isso é pra saber de um ricordo. Não mora na feitadeca. Nossa. Não tem pulo. Nossa. Não é a peatona. Não é pizza né? Você tem batido. E ó. Pizarro. Fala do meio. Não gosta de regata. Não gosta da academia. Da... 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 To... Esse foto, hein? Vai montar, tá montando, hein? Ah! Quer dizer, você vai botar o cu? Você pode morrer. Você pode querer morrer. Você tá vendo como é perigoso, aplicativo, Sônia? Muito perigoso! Perigoso! Vamos escolher outro. Esse aqui é bom, ó. Aqui tá mostrando só um pedacinho do rosto. Perigosíssimo! Essa coisa é só um pedacinho do rosto. Não, eu vou voltar falando aqui, ó. Tem um mais de 60, um minuto. Março de 60? Vito oito. Faça academia. Faça academia. Faça academia gaviões lá na maior vista. Empresário. Empresário? Empresário. Falou que ali, ó. Da turma em cima, bote em genópolis. Viva o palmoção. Viva o palmoção. Olha que volume. Ah, volume! Quer dizer, cara, que seja só ovo. É um perigo, né? É um perigo. Não sei se você comeu ovo. Não, não. Você não comeu. Pope de foto? Pope de foto. Pope de foto. Vai de 60? Vai de 60, cara. Eu vou ser... Não. Ah, já saí, cara. Já saí. Já saí. Já saí. Já saí. Já saí. Já saí. É o ovo. Ele mostra o sexo selvagem. Ele mostra a gente com a chapa. Com a chapa. E no final, ele está o bife. Sai. Ai. Ai, voltou. Voltou? Voltou. Pensei que era o Bolsonaro que estava lá em cima. Ih, menino. Não, só saí. Vale a pena? Então, é... Vale a pena. É bom, não. Ó, eu não gosto. Mas assim, não gostou, não? Ele gostou. Tem horas. Deu canto na minha mão. Mentira. Não gostou. Não gostou. Ah, tenho. Ai, ele pediu para entrar no YouTube como cachorro salete. Ih. Um inferno. Aí... Ó. Mas eu vou mentir. É que você dá. Porque ele dá o agrado. 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 É. Eu vou mandar uma foto. Eu vou mandar uma foto. Uma foto para ele se interessar. Vou mandar. Ah, meu Deus. Bloqueou. E bloqueou? Te bloqueou? Parte 4? Por que Lab leu que hoje? Pode ser, ladrão. Se faz, senador. Que faz, senador? As maquiou. Puta que pariu. Eu gosto de semana que vem. Eu não estou pra casa aqui. Obrigado, tem muito lindo. Mais grande vida. Ele está saindo. Obrigado. Ah, presidente. Vamos usar para videos. Obrigado. Que faz. Deixa, tudo bem? É... Fica.